Nunca manda, sempre você. Demora pra responder bastante, às vezes não responde nada. Aquele 1% é comportado, aquele 1% é comportado, fiel e a Jéssica gosta. Se você ficar de mimimi por causa dele, eu vou aí voltar na sua cara, tá? Me manda conversa. Ah, foda-se ele também, vamos beber. Amiga, eu vou na frente, você olha e vê se tá sujo. Manda conversa. É ridícula, Salvador. Não fala com ele. Se não deixa eu pegar o celular, é porque tá traindo, e tá mentindo, alguma coisa... Gostou? O que? Das meninas ali. Achou bonita? É muito simples, se você tem uma namorada e não quer dar atenção pra ela, não fique preocupado quanto é isso. Sempre vai ter outro cara que vai querer fazer do seu lugar. Eu te falo, não chega perto de mim que hoje eu não tô legal. Tô de TPM. Ah, mas eu nem cheguei perto. Por quê? Por que que não chegou perto? Será que eles vão ficar juntos? Amor, ele vai matar ela? Eu também não assisti o filme. Vamos assistir. O cara precisa dessa estupidez toda. Nada de semana sair com o bote. Deixa eu ver a foto dele. Isso aqui, ó. Por foto ele não é muito bonitão, pessoalmente ele é. Eu não quero ver você de agarra, agarra, na braça, naquele amigo que sou da faculdade. Você não quer essa boca e confia em mim? É só minha amiga, não tem nada demais na gente, não. Desculpa. Eu não quero ver você de agarra, agarra com aquela amiga sua da faculdade. Você é só minha amiga, amor. Amiga é o caramba, a sua amiga sou eu. Tá bom, amor, desculpa. Sábado, dia 13, a partir das 14, no Parque do Ibirapuera, vai ter um meetup com vários outros viners. Eu conto com a presença. Ô, mãe, eu tô saindo, ó. Depois eu lavo louça. Lavar a louça. Coloquei sua camisa pra ficar em casa. Ô, amor, bota essa camisa aí, você vai largar ela. Pra mim, não sei igual os outros, sabe? Sou diferente dele. Não, mas o que tem de diferente de você? Porque eles te desejam, eu te amo. Amiga, você lembra do Ross? Eu acho que eu lembro, escroto, aquele cara ridículo, você acha que tem. Fala que a gente tava namorando agora. Você acredita que a amizade é homem e mulher? Se a mulher for feia, dá certo. Não, mas eu pensei que a gente fosse amigo. Não, a gente é. Eu queria te ver de novo, como é que eu faço pra te ver? Olha nas fotos. Vamos te ver mais de perto, como é que eu faço? Mais de perto? Dá um zoom, então. Eu só chamo o pai naquela festa à noite lá, você vai, né? Eu tô afim de ir, não, mano. Vai lá, de boa. Então também não vou. Amor, vamos dormir mais cedo hoje? Vamos, amor. É, amor, se prepara que hoje eu vou descer a madeira, hein. Ô, Vanessa, eu quero terminar. Cala a boca. Cala a boca, você não quer terminar nada. Você não sabe o que você tá falando, tá? Você tá achando que é fácil terminar assim? Amor, você acha que eu engordei um pouquinho? Tá um pouco cheinho. Valeu a pena. Revolução globalista. Vou escolher alguém pra responder a questão, tá? Rafael? Pessoal, a ex era bem bonita, porra. A gente saía, todo mundo ficava... Você cala essa sua boca que eu não mandei você concordar. Vou tomar banho e sair com meus amigos, hein. Não entendi. Falei que eu vou tomar banho e dormir. Eu tenho esse negócio pra comer. Eu tô de dieta. Esquece, pode ser Nutella? Isso aí não é saudade. Salgadinho? Isso não é saudade. Relaxa, velho. Eu vou levar tudo isso aí pra você, então, beleza? Vamos ser mais que amigos? Vamos, tipo, super amigos? Não, mais. Hiper amigos? Mais que esse. Super, hiper, mega amigos, então. E aí, você tá com fome? Quer que eu traga alguma coisa pra você? Parceria, deixa eu te explicar uma coisa. Fome é sempre, irmão. Então, não pergunta. Já vem com a comida, entendeu? Preciso te falar uma coisa. Ah, que foi? Eu quebrei seu videogame. Quê? Pera, eu tô te traindo também. Não, eu quero saber o que você fez com o videogame. Mano, não tem que pedir nada pra ela, não. Minha mãe não manda em mim, não. Ô, mãe, eu queria saber se eu vou... Mori a cólica, passou? Passou, amor. Tô bem, já. Mas, não, cólica nem dói, né? Cala essa sua boca. Não fala merda, não, seu idiota. Amor, eu te chamo demais, você não tem ideia. Eu não acredito. Prova, hein? Ah, não. Meu celular, pode ser. Isso é horrível ficar sozinha. Caralho, tô solteiro agora, mano. Tô vendendo um baixo, você quer comprar? Tô não, eu toco guitarra, mano. Então vai se fuder, seu babaca. Vem de baixo, não me atinge, parceiro. Foi muito bom falar com você, mas eu tô morrendo de dormir. Tô morrendo de sono. Ah, eu também, tô morrendo de sono. Vem dormir comigo. Não, obrigado, eu tenho cama. Eu vejo pessoas mortas. Com que frequência? Sempre quando elas comentam aquelas palminhas nas fotos do meu namorado. Eu fui pra Malanã onde conheceu a mina amogada. Eu não lhe perguntei nada? Aí eu peguei o número dela, certo? Tá certo. Só que eu liguei hoje, o número tá errado. Bem feito. Marcha. Amor, eu emagreci 7 quilos em 10 dias. Tá linda agora. Então eu tava gorda. Eu nem tinha reparado. Continuo gordo, então? Ô, Diô, aproveita que você tá aí. Pega um pouco de leite aí. Beleza. Desnatado? Desnatado, mano. Que é leite de macho. Que merda que eu falei. É, mas eu finalmente perdi a virgindade. Que coisa boa. Senta aqui então, filho. Me conta os detalhes. Que pra sentar, tá meio ruim. Hold up. Seja feira 13 hoje, né? Ó, isso aí não tem nada a ver não, velho. E aí, amor? Aquela festa fantasia. Olha, minha fantasia tá pã. Eu só tô fazendo chapinha aqui e já te mando a foto. Nossa. Você tá conversando com a pessoa e ela fala que vai dormir. Meia hora depois ela aparece online no WhatsApp. Eu te pedi pessoa que você não precisa. Como você conseguiu me conquistar tão fácil? Eu usei o método de indução gradualmente utilizado em app. O que significa isso? Mas conhecido como Miguel. O que significa isso? Você sabe que eu vou te dizer. Seu problema a gente tem que resolver. Mas deixa... Cara, tem você usando essas merda de pau de selfie? Saúde, boa. You gotta put this. Ô mãe, que cor que tá esse vestido? Eu vou te mostrar a cor que tá a pia. De tão preta que tá de sujeira. Você vai lavar a louça e parar com essas palhaçadas. Mais uma piadinha de gorda e eu termino com você, tá? Eu não tomando. Não faz assim não, mãe. Nosso bebê. Que bebê? Ué, você não tá grávida? Tá, tava bom. Dá pra melhor, né? Tava muito bom também. Tava meio ruim. Tava ruim. Agora parece que piorou. Miga, você que terminou com ele? Lógico, por quê? É, porque ele tá com outro aqui. Deve ter arrumado uma baranga. Deixa eu ver. Fazendo papel de teus, te mandando um monte de mensagem aí, me não tá respondendo, seu idiota. Tá curtindo todas as fotos do mozão, né? Deixa eu olhar seu perfil, sua vaca. É feia, mas é magra. É bom ficar de olho. Pessoal de Brasília, chegou a vez de vocês. Encontro de Viner, dia 25 de abril. Parque da cidade. Vamo aí. Oi, amor. Desculpa, eu tô numa reunião. Se você ama alguém, deixa eu sair pro bebê. Te liga, bêbado. É seu, se não, nunca te pertenceu. Fica lá feio, deve nem pegar ninguém. Alô? Oi, amor, tudo bem? Puta que o pariu, até ele namora. Irmão, faz calor. Nossa, mano, 40 graus a sol. Tá com calor, parece que tá com macaco no seio. O que é isso? O que é isso? Eu tô com o celular daqui. Quer arranjar calor comigo, meu irmão? Puta merda, viu? E aí, como é isso? Não, não, desculpa, desculpa. Por que você desceu? Tá muito calor. Negativo, pode subir. Mas não tá dando, chefe. Eu tô aumentando calor. Toma no cu, meu... Nunca tinha falado que ela tão ciumenta. Mas eu não quero que você fique perto, olhando, falando com outras mulheres. Isso aí parece bastante cium. O que você tá questionando? Você não é de papinho com vagabunda por aí, então? Quando uma mulher estiver nervosa, ela não vai dizer nada. Ela vai simplesmente fechar a cara e esperar que você adivinhe o porquê. Liga pra ambulância, amor. Quase tem, amor. Pessoal, feliz 2015, felicidade, saúde, paz, amor no coração e muito bom humor pra vocês. Amiga, já que você não quer ficar com o Marcelo, eu posso ficar com ele? Não, eu não quero ficar com ele, mas eu quero ele aqui, na palma da minha mão. Sempre. Amiga, eu sou tão chato, não sou? Isso, amiga, isso é muito legal. Amiga, eu sou chato. Chata. Feia, gorda, insuportável, vaca, cachorra, safa. Get up just like this. Tava olhando a roupa suja e encontrei uma camisa sua com marca de barco. Ah, eu tava numa loja, a menina pegou esse barro em mim aí e trocou. Bosco, vem cá, Bosco, vem. Vem. Ele não me ama mais. Desceu. Pai, você tá com a minha mãe aí? Pai, passa pra minha mãe aí, por favor. Pai, eu queria ver se eu tenho dinheiro pra minha mãe. Acabei de ver sua ex com outro cara ali agora. Mano, eu nem ligo, velho. E não toque, mas o nome dela não tem nada a ver. Moi, moi. Oh, won't you stay? Alô, vó? Mensagem da Nath, não vou responder. Os amigas, vocês fomos tudo na hora. Eu é duas, três horas pra responder, né? Tô perdendo a paciência já com você, Luiz Paulo. Tudo bagabundo aqui, vai... É engraçado, né, amor? Você não tem nome de homem no seu celular? Eu mudo o nome das minas tudo, mano. É que eu só tenho amigo homem. Eu tô brava de verdade. Mas por que, amor? Que eu fico? Eu saí sábado no Chavizé. Você saiu no sábado? Eu não sabia. Agora eu tenho motivo mesmo pra ficar bravo. Do Eu For The Vine. Olha, amiga, que bonito. Bonito mesmo. Vem aqui me ligando, mandando mensagem. E como pode? Uma baranga dessa se achando. Sai daí, ô. Você tá certo, amiga. Você merece. Você é bonita. Você merece coisa melhor. Você não vai ver quem é? Não deve ser nada importante, não. Deixa que eu vejo pra você. Eu vou pegar aqui. Deixa que eu mesmo... Vou de acabar a bateria. Professor? E aí, garoto, como é que você... E aí, professor, beleza? Aventando as feras, né? Sodiando direto, né? Pulei pra caralho. Porque sabia que no próximo ano você é seu professor? Tô pronto, amor? Meu Deus, como ele pode usar uma coisa tão feia como essa puta que pariu. É tudo peça nova. Tá lindo, maravilhoso. Ô, seu filha da puta. Como é que você não confia em ninguém? Você não é meu olhar do amigo, não, seu viado? Vamos, moleque, dona? Não tenho dinheiro, mano. Mas eu pago. Te informa, você atingiu 100% da sua franquia diária. A velocidade... Porra, mas eu só desbloqueei a porra do celular. Se você gosta muito dos meus vines, favorita o meu perfil. Vem aqui no meu perfil. Clica nessa estrela aqui em cima. Favorita! 8 a 0 vai ser. Filho, arruma o pisca-pisca. E desse jeito eu me rosquei de novo. Let's get it. I'm a millionaire. I am young money, but be clear. My money so... Adorei passar o dia com você, mas eu preciso ir embora. Amor, tá cedo. Tchau. Esqueci minha bolsa. Te amo. O que foi? Acabou de me beijar, já falou que me ama. Então corte. Passei de ano, você ficou de recuperação. É mesmo? Tá fazendo o que no Google Maps? Tava tentando achar onde eu tava com a cabeça quando eu tirei moral. Enquanto você dormia, eu levantava e saia... Onde você pensou que você vai? Que cheiro é esse, amor? Que cheiro? Tá sentindo não? Não tô sentindo nada. Então vai pra cozinha cozinhar que eu tô com fome, mulher. Que não é só as negas, não. Não tô conseguindo dormir. Vem aqui então, velho. Ele dormiu. Ele tá traindo a namorada? Aparentemente tá, né? Homem é tudo igual mesmo, um bando de safado. Deixa eu ficar quieto aqui antes que sobe pra mim, né? Amor, onde é que você tá? Ah, amor, tô na casa da minha tia. Tá, tá enchendo o saco já, meu. Você acordou cedo? Sim. Precisava? Não. Tô com sono ainda? Muito. Tô dormindo de novo? Não. Vou levantar? Nem fudendo. Caralho, esqueci meu celular. Eu não vou voltar. Olha esse boy. Já peguei. Esse amigo dele aqui, peguei também. E esse outro aqui, eu já até namorei. Isso é vaca mesmo, né? Ah, não, mano. Ô, viado, a mina que eu tô pegando aqui. O que é, velho? Ah, para. Não é tudo isso, mano. Mano, foda-se, mas eu acho ela bonita, velho. Puta, velho. O que é, porra? É sal... Eu tava sozinha no quarto do lado, mas você tá meio bravo, então tchau. Amor, tuque. O Juninho veio falar do meu cabelo, disse que eu fiquei linda. Esse Juninho, a gente põe, amor. Caralho, manda o braço. Se o filho da mãe não tem ciúmes. Como se salvar de pessoas com uma hálito? Biscoito, dental e uma faca. Segue os passos a seguir e quando a pessoa estiver com fome, ofereça isso pra ela. Mano, que filme é isso? É uma mentira. Ah, piada. Não é real. Fala logo quem é a vadia que você tá pegando. Ajuda eu desenhar uma vaca que eu quero mandar pra amiguinha do meu namor. Fazer uma bem realista. Calma aí. Fica parada, tá? Como é, arruma um dinheiro aí pra eu sair e um filho. Duzentos dá? Quem é você? Aquele tipo de pessoa que fica tentando conquistar, mas quando ela consegue, sabe o que ela faz? Ela some. Semana que vem eu fecho a média de você. Se eu preciso passar, me ajuda, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Deixa eu falar um do seu ouvido. Estuda. Ei, ó quem tá no rolê comigo hoje aqui, ó. Fala aí. É nóis, moleque. Quer amiga? Quero não, amiga. Obrigada. Sua gorda, você não vai me oferecer, não? Por que você não vai comer capim ou sua abacos fomeada? Discutindo com mulher, vamos fazer o seguinte. Pega ela, joga na parede, enche ela de beijo. Dá uma apertada. Depois. Aí você dá razão pra ela. O que eu não olhei? Olhou assim. Eu não olhei. Olho. Eu olhei mesmo. Tô gostosa. Você não me ama. Maluco, que mina gostosa. Por que você tá olhando pra aquela vagabunda? Mas eu não olhei. Se você não olhou, você pensou em olhar. Se você dá atenção, você é chato grudendo, fica no pé. Se você não dá atenção, você não sente falta dela. É foda. Amor, volta pra mim, vai. Robson me pediu de namoro. Tô tão feliz. Maravilha, amiga. Vocês são perfeitos. Uma semana depois, Robson terminou comigo. Eu sempre achei ele ridículo. Nunca gostei dele. Senhor, mande um homem bonito, carinho, cheiroso, atenção, me ame. Quando ele aparecer, eu vou chamar ele de meu melhor amigo. Amiga, deixa eu te explicar. Ele me quer, eu não quero. Mas eu não quero vocês dois juntos. Simples. Então você manda um snap com uma pessoa só. Você não marca todo mundo uma vez? E aí, eu ridico. Você é muito grossa, você já é mais feminina. Ah, pega no meu pau, vai. Confessar que você foi a minha maior perda. Nossa, amor, você não sabe o quanto me arrependi de ter terminado com o cenário de falar? Não precisa falar nada. Você foi a minha maior perda de tempo. Escuta essa música. Você vai te perguntar uma coisa. Vai em frente. Se ficasse feio e gordo um dia, você ia ficar comigo ainda. O que é tão engraçado? Eu não tô aqui, amor. E aí, pessoal? Deixa o Instagram de vocês aqui embaixo que eu vou seguir uma galera de volta. Segue o meu lá. E aí, mano? O que você tá fazendo da vida? Ah, ah. Dando a bunda? Ah, ah. Dando a bunda? Tá porra, já era feio desde criança? Vou fechar aqui, senão não brilha uma noite, mano. Você é louco. Gostava mais de você no ano passado. Você tá louca, mas a gente desconheceu esse ano. Pois é. Ela nunca responde rápido, mas sempre que ela manda, eu respondo na hora. Não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender. Amor, eu só queria entender uma coisa. Se eu tô do seu lado aqui, por que você tá recebendo mensagem no WhatsApp? E aí, pessoal? Queria saber um pouco mais de vocês. Então, comenta aqui embaixo o nome da sua cidade. Fico esperando chegar o final de semana, mas quando chega eu fico tipo... Eu não sei pra onde vou... Te amo, tchau. Decidi onde vai me levar hoje. Vai no restaurante muito top. E depois um motelzinho, é claro. Passa na farmácia antes. Pra quê? Comprar absorvente. Isaac, ela nem me respondeu. Então, eu não quero nada com você. Você é bufo? Você é bufo? Eu tava assim, o Delk Dead, mano. Então, mano, que o xerife ia atacar. Ah, mas que ela vai... Então, aí, mano, ele começa... Ah, mas que... Você pega o fone, passa ele por dentro da sua blusa, ele vai sair na sua mão. Saiu na sua mão, você fecha a blusa, encosta a mão na orelha e relaxa. Aquela mensagem que eu te mandei há um mês atrás, eu queria te dizer que... Ainda espero... Resposta... Eu deveria estar ali... Estudando... Eu deixo pra amanhã... Não, o foda é que você é meio nervoso, né? Você é meio estressado. Não, cara, só não. Eu acho não, cara. Eu acho. Teu cu! Vocês viram a foto da Cacau? Eu vi, mano. Eu dei tanto lá aqui nessa foto que começou a ficar em canivira, meu Deus. Eu levava sangue pra todo lado e eu ficava lá, 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 lá e meu oço pra fora. É pra copiar? De lápis ou de caneta? Meu caderno acabou, o que eu faço? Quanto que o senhor ganha? Eu trabalho também ou só dá aula? Eu não tenho que escrever muito hoje? Sabe se a gente vai sair mais cedo? Puta que eu pariu, avrão, não é atraente. Ninguém tá aqui pra ser atraente. Então, foda-se. Nem peito. Tira uma foto minha. Ah, não dá aí, vamos lá. Vem aqui, salvei. Nossa, eu tô horrível. A senhora, a câmera só registra. Você nem quis ouvir o que eu senti. Eu sabia que você tinha feito a voagem. Ah, o que você tá querendo dizer? Que ele é o preto? Chamou de preto? Você tá louca, como assim, assim? Nossa, você passa o dia todo comendo? Eu fui feita pra comer. Boca foi feita pra comer. Vou olhar o Instagram do mozão. Quem que é aquela vagabunda que você tirou foto no Instagram? É minha irmã. Não, ninguém é traficante, não. Ninguém comanda quadrinho de nada aqui, não. Dá malandade, eu vim de lá. E é desse jeito, e é por quê? Se eu ganhasse um centavo a cada vez que eu sinto ciúme, seria tipo... O que significa aí, secret? É segredo. Ih, caralho, conta aí. Não vou contar pra ninguém, não. Puta que moleque burro, mano. Puta, aqui eu pode. Que coisa horrorosa. Eu vou tentar me esconder aqui o máximo que eu puder. Agora sim. Vai ser muito louco aí na sua casa hoje. Vai mesmo. Fica aqui, maluco. Você toma cuidado com o que você vai falar lá, hein? Tá bom, cara, fica tranquilo. Você tem WhatsApp? Tenho sim. Aí, qual que é? Ah, vem aqui que eu te mostro. Esse condizinho verde aqui. Amor, você me ama? Amo, lógico que eu amo. Mas ama mesmo, pra caralho. Como prova, deixa eu ver seu celular. Você tá querendo terminar o namoro? É melhor já falar. Tá, não vou dançar, então. Vou dançar. Eu ia dançar, não vou dançar mais. Para aí, galera. Eu vou cheirar. Ah, vem aqui, vamos conversar. Eu te mandei uma mensagem e você não me respondeu. Eu vou ficar obrigada a nada. A nada. Amor, o que você tava fazendo com a Vanessa? Ah, então você tem sínobes de mim. Não, mas eu tenho uma arma. Só no zap zap aí, né? É aquela lógica do cachorro que é mais ou menos assim. Eu não sei o que você tá comendo. Mas eu sei que eu quero. Eu não vou poder te ver hoje. Porque meus amigos vão passar aqui e a gente vai beber. Tá bom, amor. Pode ir. Mas como assim? Não vai nem reclamar. Você deve estar plantando alguma coisa. Eu vou passar aí. Um dia você ainda vai sentir minha falta. E quando aquele seu amigo conta o final do filme que você queria assistir? Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta. Amor, eu já não vou assistir o jogo. Vou ficar aqui conversando com você, tá? Eu não tô afim de papo. Tá bom. Olha aqui, você vai ficar me ignorando mesmo? Eu vou tirar 10 pra sair o dia inteiro estudando. Senhor, me desculpe por não ter estudado o passado o dia inteiro no computador. Me dê sabedoria. Me guie para as respostas certas. Amém. Ô, seus desgraçados. Tá legal. Que gato que me chamou pra sair? Deixa eu ver. Nossa, como é que é o nome dele aqui pra adicionar no Facebook? Não achei bonito. Tomou outro banho, cara. Eu não tô conseguindo enxergar. É sério, cara. Nossa, que frio. Vem aqui que eu te esquento. Não precisa, eu gosto do frio. Amor. Hum. Você fica linda com o filme, sabia? Hum. Você vai falar isso? Mas por que você não vai falar com aquela vagabunda lá? Ela vai falar mais que eu. Delo, vê essas meninas que falam uma uma da outra aí no Secret. As coisas que não podem entender depois que a gente anda na rua não gosta. É puta. É puta. Não vai dar pra te ver hoje porque meu amigo Juninho passou aqui pra gente sair, tá? Tá bom, tchau. Juninho precisa morrer. Nossa, esse Vin Diesel é muito gato. É bonitão mesmo. Essa Angelina de Olho é muito linda, velho. Vai lá com ela então, seu ridículo. Eu vejo o pessoal falando do tal do Secret e eu fico tipo... Mas que... Merda é essa? Será que é desgraça? Eu quero dormir, porra! Amanhã eu vou com você na sua escola. Puta que eu pariu, eu tô fudido, mano. Tá tudo bem? Tudo bem o caralho, eu tô fudido. Não, tá bom. Você conhece alguma Ana? Conheço, por quê? Não, nada não. Mas já aviso que eu não tive nada com ela. Tá com medo por quê então, queridinho? Eu tô apaixonado. Tadinho, tá fudido. Mas é por você, então você tá mais fudido ainda. Não, fudido. Você sabe o corno e o mago fala por quê? Não, qual é? É o biado. Por quê? Desculpa. Ó a minha mãe do Facebook. O problema é meu. Vou ficar aqui o dia inteiro agora. Fazer. Não tem nada pra fazer. Do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Daí você encontra seu amigo com aquela mina um pouco rodada. Vai dar vontade de virar pra ele e falar. Puta! É puta! Ju, até esqueci de te falar. Nossa, sua namorada é muito legal, né? Muita gente boa. Ele gostei muito. Já tá pensando em roubar meu namorado? É? Toma seu rum, piranha. Ô, vamos fazer um vine? Que vine? Você vai ficar velho falando de vine? Vamos fazer um vine? Galera, tem que reclamar. Tamo viajando aqui na moralzinha. Vida de vine, não sei o que. Não, caralho, tá fumando a menina. Ventinho gostoso. Filho, fecha essa janela. Tá friola foda. Ué, mas se eu fechar a janela, vai continuar friola foda. Então, ele disse que ia passar em casa. Me deixou esposa. Nossa, você é muito gata. Lega aquele cara e fica comigo logo. Você ouviu o que eu falei? Não entendi nada que você falou. Ouvi? Lógico. Vocês vão voltar a ser amigo? Já falei que não, mano. Sabe por que agora a gente não revide? Ó a minha mãe no Facebook. Ó, cheio de seguidor. Tô com dois. Eu tô com dois, mas vai entrar mais. Tem pedido aqui que eu não aceitei. Você nunca mais me liga no meio. Manda uma localização no WhatsApp. Não fala o que você tá fazendo. Não é pra você concordar. Eu quero continuar discutindo. Galera, fui promovido. Fui promovido. Eu não sei se é só fazer moda. É óbvio que eu dou pra ir. Mas que... Meu Deus é isso. Mas que... Meu Deus é isso. Que fome é essa, mano? Ah, preparei o esquema da hora. Aí você deita e a pessoa vai me fazer carinha. Mãe, eu posso sair? Pode, mas volta cedo. Pode deixar. A senhora quer que eu traga o pão também? Aproveitar que não tem ninguém, mano. Pode ligar? Não! Não, caralho. Parei que eu não ia ligar essa porra. Eu não te amo, mas também não quero te ver com outro cara. Por isso que eu subo quando você gruda e apareço quando eu acho que você me esqueceu. Aquele lindo momento que a pessoa que você não gosta começa a falar. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Fernanda perguntou de você ontem. Ah, legal. Dá uma olhada no Facebook, né? Ah, então, sogra. Eu falei pra ela, vamos voltar cedo pra não deixar a sua mãe preocupada, né? Também a coitada já tá caindo uns pedaços tão velha. Não, não, não queria... Eu fico com ciúmes perto da pessoa, eu fico tipo... Relaxa, nem tô com ciúmes. Só que por dentro... Se tivesse uma arma, eu matava alguém. Cara, você é linda. Pensa que você é muito grossa. Pronto, cala a boca, eu não sou grossa. É, eu acho. Foda-se, ninguém pediu sua opinião. Aquele momento que você percebe que... Chegou o final de semana. Já percebeu? Quando a mulher tá com raiva, o homem fica todo carinhãozinho, tentando deixar ela feliz. Aí quando o homem tá com raiva, a mulher fica com mais raiva ainda. Tem gente que fala que tatuagem não define caráter, né? Claro que define, Luiz. Se ela tatuar o nome do namorado, tá super definido. É uma completa idiota. Bora, mano. Comemoração aos 40k do Rafa. Como é? Ela é maravilhosa, mas cada um tem seu tipo de beleza, amor. É, tipo você, amor. Só fica bonito na escola. Mas ainda não dá nem pra me ver. Ô, Delô, vamos voltar a ser amigo. Não quero mais, eu não tô afim. Pensei que a gente podia ter uma amizade. Você desatê, querido, vem cá. De novo com essa roupa, amor? E você de novo com essa cara feia, amor? Mãe, perdi a vontade de viver, meu. Como assim, perdeu? Deve estar nessa bagunça que você chama de quarto. Já olhou embaixo da cama? Ah, não vai responder? Trouxa ou fobia? Medo de encarar novos desafios com base em relacionamentos anteriores em que você fez papel de trouxa? Por que eu não consigo namorar? Desista, jovem. Hoje em dia é tão mais fácil acreditar no Papai Noel do que no amor verdadeiro. É Luí Demarque! Deve ser uma gente boa, né, mano? E aí, Cris? Você toma um foda e seu amigo quer rei de você. Eu não faria. Eu não faria. Você tá quase sem bateria e seu amigo tá chegando no carregador. Eu não queria falar, mas você tá muito veado ultimamente, hein? Foda-se, mano. Eu gosto do bagulho. Fica aí falando bosta. Grazinha. Vamos seduzir o Vitor Demarque. Tá vendo? Falei pra você vir. Gostoso. Você pegou ela? Feia pra caralho. Eu tava bêbado, mano. Mas você ficou quatro meses com ela. É, bebia muito na época, velho. Aleatório. Tô com a minha amiga aqui. Qual que é seu nome? Fernanda. É Fernanda. Oi. Ó, mano, eu vou jogar um videogame ali na casa do Antônio hoje, beleza? Melhor não. Amiga, vem aqui ver o perfil dele. Tá, deixa eu ver se é bonito mesmo. Ai, amiga, ele é bonito. Só não sai bem em foto. Quando te ligarem do número confidencial, atende e diga assim. Caralho, ainda bem que você ligou. Eu fiz que você pediu uma extensão ali pra todo lado aqui, meu. Eu te amo não pelo que você é por fora, mas pelo que você tem por dentro. Obrigado, geladeira. Dica. Se eu te mostrar uma foto no celular, não arrasta nem pra direita nem pra esquerda. Olha a foto e devolve o celular. Você tá solteira? Putz, que chato. Amor, você tá com ciúmes? Não. Você tá com ciúmes? Sim. Já falei que não. Então dá um beijo. Pede pra vagabona que você tava curtindo as fotos. Namorado parcela aliança em 12 vezes e namoro termina em 4 meses. Putz, puta que eu paro. Porra essa, você tá... Ô, o senhor precisa dar uma limpadinha aqui, não? Aquele momento que a pessoa curte uma foto antiga, sua. Ela tá querendo, certeza que ela tá querendo. Ô, calma aí que minha menina tá melicada aqui. Oi, amor, pode falar. Ela tava perto dos caras lá, desculpa. Smack, hein? Filha da puta! Meu celular sem bateria por 20 minutos. Eu descobri com um lado pessoal aqui em casa. Sentei com eles na mesa, acho que é a minha família.